Tem reserva de cocina fazendo renda E o rumo do fole sem parar Mas aqui tem o safonete no canto da rua Fazendo florão pra gente dançar Tem reserva de cocina fazendo renda E o rumo do fole sem parar Fumo de rolo é rei de cangara Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de mil pro ar com a cara Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede rolo é que ela e clica nela Com essa pequinha deixa eu trabalhar E já saiu correndo pra feira de pássaros E foi passeando pra todo lugar Tinha um montaneiro no canto da rua Onde o agraeiro ia ser em mar Toma uma picada com o alvo assado E olha pra Maria de Juá Tinha um montaneiro no canto da rua